Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje, na nossa videoaula, eu vim trazer pra vocês o porta-copo modelo Renascer. Eu já tenho aqui no canal o americano modelo Renascer e agora o porta-copo também modelo Renascer. Olha que lindo que ficou! Trouxe aqui uma taça pra colocar pra vocês verem. Olha só, aqui que lindo que fica o nosso porta-copo modelo Renascer. O americano eu mostro já pra vocês, tem também a videoaula aqui no canal do americano Renascer e eu também trouxe ele pra mostrar pra vocês. Então, já já eu mostro como que ele ficou pra vocês, tá bom? Aqui, olha, ele ficou medindo, eu vou medir aqui pra vocês verem. Eu fiz ele no fio 4, esse daqui, ele ficou medindo 15 cm, tá? No fio 4. Aí, eu fiz ele aqui no fio 6, olha só. Só que pra ele ficar nessa mesma medida do fio 4, eu fiz aqui na base, antes de começar a fazer o bico, uma carreira a menos. Então, aqui eu tenho o início e a segunda carreira exatamente igual, a primeira e a segunda carreira aqui da base também são iguais. A diferença é que eu não fiz essa carreira aqui de 4 pontos altos, eu fiz apenas essas duas aqui. Olha, pra eles ficarem exatamente do mesmo tamanho. Também ficou medindo 15 cm e aí eu fiz ele aqui, olha pra vocês, exatamente igual, esse mesmo passo a passo aqui. Eu fiz ele aqui também com fio 6 pra mostrar pra vocês o tamanho que fica, se você quiser fazer ele um pouco maior. Ele vai ficar com 17,5 cm, com quase 18 cm, tá vendo? E esse daqui, ele é exatamente igual esse aqui, o mesmo passo a passo. Desde do início da primeira carreira até a última é exatamente igual. E olha aqui a diferença que deu, tá bom? Então, esse aqui eu fiz no fio 4, esse aqui eu fiz no fio 6. E esse aqui que eu fiz no fio 6, eu diminui uma carreira pra poder ele ficar no mesmo tamanho do que eu fiz com fio 4, tá? E aí, se você quiser fazer ele assim com fio 6 pra ele ficar menor, vai dar certo também, fica muito bonito. Olha que lindo que ficou, só que aí com uma carreira a menos, tá? Aqui eu vou fazer aqui com fio 4, esse aqui ali é um barbante, 85% algodão, número 4. E também usei aqui a linha Encanto dourada pra fazer esse detalhe dourado, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês o americano. Esse aqui, ele é o americano renascer. Olha só que lindo que ele ficou. A videoaula dele já está aqui no canal, eu vou deixar tudo pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? E aqui eu usei também o fio 4, esse, perdão. Aqui eu fiz ele no fio 4, olha só que lindo que ficou. Mas também, no meu Instagram, já tenho ele feito com fio 6, que as minhas clientes têm umas que preferem o fio 6, outras o fio 4. Então, eu já tenho lá, tanto no barbante, quanto no 100% algodão. Tem lá no meu Instagram, vou deixar tudo na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Olha só que lindo. E se vocês fizerem e me marcarem, eu vou gostar muito de ver, tá bom? E tô sempre compartilhando a publicação de vocês lá no Instagram. Então, agora, vou passar toda a lista de material pra vocês que vamos precisar. Bom, e antes de passar o material pra vocês, eu vou passar aqui o peso de cada um. Esse daqui com fio 4, ele ficou pesando 20 gramas. Esse daqui com fio 6, ele ficou pesando 24 gramas. E esse daqui também com fio 6, que ele ficou com 18 centímetros, quase 18 centímetros, né? Ele ficou com 29 gramas, tá bom? Então, aí, dá pra vocês terem mais ou menos uma ideia de quanto de fio que vocês vão precisar pra fazer um joguinho. Se vocês forem fazer com 6, 4, até mais peças, tá bom? Aqui, olha, eu vou tá utilizando um barbante 85% algodão número 4 na cor cru. Vou tá utilizando aqui uma linha Encanto Ouro Dourada, tá? Vou usar essa colinha aqui, olha, pra fazer os arremates, principalmente da linha Encanto. Uma tesoura pra gente tá cortando o nosso fio. Vou trabalhar aqui, essa agulha 3,5, eu utilizei pra fazer com fio 6, tá? Pra fazer esses daqui. Então, aqui na videoaula não vamos trabalhar com ela, mas eu trouxe ela pra mostrar pra vocês... Que aqui eu trabalhei com agulha 3,5 pra fazer com o fio número 6, tá? Aqui na videoaula eu vou utilizar a agulha 3 pra fazer com fio 4, eu vou usar a agulha 3. Vou usar também aqui essa agulha de arremate, olha. Tem umas mais grossas, outras mais finas, mas eu gosto dessa daqui, tá bom? E aí, eu vou usar pra gente fazer o nosso porta-copo. Olha que lindo que ficou. Agora, nós vamos ao passo a passo. Vamos dar início ao passo a passo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho pra tá recebendo todas as notificações... Não perder nada aqui do canal. Eu também tô no Instagram, como Rose Sabino Crochê. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá bom? Todas as redes sociais, todo o material que utilizamos aqui. Tanto pra fazer o nosso porta-copo com fio 4, quanto pra fazer o porta-copo também com fio 6. Eu vou deixar a numeração, a cor que eu usei, tá bom? E deixo todos os detalhes pra vocês. Pra iniciar, eu vou iniciar aqui com o anel mágico. Vou segurar aqui, olha, coloquei o fio, a ponta do fio aqui nos meus quatro dedos, seguro aqui, ó. E vou soltar esses dois e eu giro aqui, cruzando um fio no outro, passando aqui atrás, ó. Tá vendo onde eu passei? Agora, eu vou vir com a agulha, eu venho aqui, olha, com ela com a pontinha virada pra baixo. Busco esse fio aqui, olha, e aí eu solto aqui, eu já tenho o anel. Agora, eu vou prender aqui, vou fechar só um pouco. E aqui, eu já faço a minha primeira laçadinha e subo mais duas correntinhas. Aqui, eu tenho um total de três correntinhas, que dá a altura do primeiro ponto alto. Laço, vou vir dentro do anel e vou fazer aqui um ponto alto. Mais um ponto alto. Novamente, eu laço, venho dentro do anel e faço aqui um ponto alto. Aqui, eu vou trabalhar um total de doze pontos altos, contando com essas três correntinhas que iniciamos. Então, contando com elas, eu vou fazer aqui um total de doze pontos altos, tá ok? Aqui, olha, completei os doze pontos altos, olha. Contando aqui, das três correntinhas que iniciamos, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Agora, eu venho aqui, olha, eu vou pegar essa ponta, deixa eu tirar esse daqui, tá melhor. Agora, olha, eu vou pegar aqui essa ponta e eu vou puxar até fechar bem aqui, já pode fechar tudo, tá? E se você não consegue fazer o anel mágico, você faz entre cinco e seis correntinhas que dá certo também. Aqui, eu fechei todo o meu anel, olha, agora eu venho aqui, eu conto uma, duas, na terceira correntinha aqui do primeiro ponto. Eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, eu ajusto pra ele ficar bem apertado. Agora, eu subo aqui, olha, uma, duas, três correntinhas. Nesse mesmo espaço que eu fiz o ponto baixíssimo, eu venho com mais um ponto alto aqui. No mesmo espaço, ó. Faço aqui um ponto alto. Eu tenho um ponto alto e um aumento. Eu laço, agora eu venho no ponto seguinte, olha. Venho aqui, ele fica bem do ladinho onde fizemos o nosso primeiro grupinho de dois pontos. Venho aqui, bem no ponto seguinte, eu já faço um ponto alto. Venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Laço, venho no ponto seguinte, eu faço um ponto alto. No mesmo ponto, mais um ponto alto. Laço, no ponto seguinte, um ponto alto. E no mesmo ponto, um ponto alto. Aqui, nós vamos trabalhar ponto alto com um ponto alto de aumento. Então, aqui nós vamos ficar com um total de 12 grupinhos de dois pontos altos, trabalhados no mesmo ponto. No final, nós vamos ficar com um total de 24 pontos altos. Quando eu chegar aqui, eu venho mostrar pra vocês. Cheguei aqui no final, olha. E aqui no final, eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro pontos altos. Aqui, eu trabalhei um ponto alto e no mesmo ponto, mais um ponto alto fazendo um aumento por toda a carreira até chegar aqui. Chegando aqui no final, eu venho aqui, olha, temos o primeiro ponto, onde temos uma, duas, três correntinhas. Mas, eu não vou pegar aqui na terceira correntinha, eu vou vir pro ponto seguinte, olha. Tá vendo aqui? Eu venho aqui pro ponto seguinte, eu vou inserir aqui a minha agulha e aqui eu faço um ponto baixíssimo. Olha só, ele tá encolhendo, tá? Mas, é assim mesmo, tá bom? Agora, eu faço três correntinhas, venho aqui no mesmo espaço, vou fazer um ponto alto. Agora, eu trabalho duas correntinhas, laço, pulo o primeiro ponto, venho para o segundo. O segundo ponto, ele vai ficar aqui na mesma direção... Aqui, olha, vou mostrar. Na mesma direção do ponto alto e do aumento, olha. Fiz aqui, faço novamente duas correntinhas, deixa eu pegar um pouco de fio aqui. Duas correntinhas, laço, pulo o primeiro, venho para o próximo. Um ponto alto no mesmo ponto, mais um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto, venho para o próximo. Aqui, eu vou ficar com um total de onze pontos altos com um aumento e duas correntinhas de separação para cada um. Por quê? Porque se eu fizer doze pontos altos com um aumento, ele vai embabadar. Ele não vai ficar retinho. Eu fiz vários testes, fiz várias vezes e não dá certo, tá? E também, se eu fizer com onze pontos altos no início, também não vai dar certo, tá bom? Então, eu fiz várias tentativas, vários testes até chegar nesse resultado, onde ele fica assim, olha. Bem retinho, tá vendo? Olha só, bem retinho, tá? Então, por isso que aqui nós vamos ficar, em vez de ficar com doze, nós vamos ficar com onze. Quando chegar aqui no final, nós vamos fazer a alteraçãozinha para ficar apenas com onze e não com doze. Aí, aqui, olha, pulei mais um ponto, vim para o próximo. Fiz aqui mais um ponto alto e um aumento, agora eu faço as duas correntinhas. E aqui, olha, eu vou pular esse, esse, vou pular um, dois, no terceiro ponto aqui, eu faço aqui um ponto alto e um aumento. Então, só nesse daqui, tá? Em vez de eu fazer aqui, ó, em vez de fazer aqui, na mesma direção do ponto alto e do aumento, eu pulei dois pontos e peguei no terceiro ponto alto, tá? Agora, eu faço a corrente, as duas correntinhas e aqui, olha, nós vamos pular um ponto e vamos pegar no próximo ponto. O próximo ponto, ele vai ficar entre esses dois pontos que tem um aumento, tá bom? Então, aqui, fiz um ponto alto, mais um ponto alto e as duas correntinhas. Agora, nós vamos contar. Aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze, tá? Fiz assim, agora aqui, deixa eu só ajustar essa última correntinha que ela ficou muito grande. Agora, eu venho aqui, no primeiro ponto alto aqui que fizemos os dois pontos, conto uma, duas. na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, venho pro próximo ponto e vou fazer um ponto alto. No mesmo ponto, eu faço um ponto alto e um aumento. Tá vendo? Então, aqui eu tenho um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto e um aumento. Fiz aqui o aumento, faço duas correntinhas, venho para o próximo ponto alto, vou fazer aqui um ponto alto. No próximo, um ponto alto e agora, eu vou fazer aqui mais um ponto alto no mesmo ponto pra fazer o aumento. Duas correntinhas, próximo ponto aqui, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E aqui no mesmo ponto, mais um ponto alto de aumento, tá? Então, aqui, quando nós estamos trabalhando assim que precisamos fazer aumento, sempre que falamos um ponto alto e um aumento, é um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo espaço, formando assim o aumento, tá? Aqui nós vamos trabalhar dessa forma até chegar no último aqui. Chegando aqui no último, eu venho com vocês. Cheguei aqui, olha, no final da carreira e aqui, se você for trabalhar com o fio 6 e você for fazer ele menor aqui, igual tá esse? Aqui é a hora que você já vai iniciar pra fazer o bico, se você estiver fazendo com o fio 6 e você for fazer ele desse tamanho aqui. Menor, tá? Que é o que estamos fazendo aqui. Então, aí, aqui nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo e vamos trabalhar um ponto baixo no ponto seguinte e um ponto baixo no ponto seguinte e vim direto dentro do espaço do quadradinho fazer cinco pontos altos. Já pulo o primeiro ponto, vem para o segundo, faz um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. E aí, você já vem trabalhando aqui os cinco pontos altos. Assim, você vai fazer por toda a volta até chegar no final pra fazer os pontos picôs. E aí, quando chegar, quando eu chegar aqui no bico, aí eu mostro pra vocês como que eu fiz aqui todo o biquinho, tá bom? E aí, se você for fazendo o fio 6 e você for fazer só até aqui essa parte que nós fizemos, aí você faz dessa forma que eu tô falando aqui pra você, pra dar certinho aqui o bico e ele ficar retinho assim, tá bom? Agora, vou fazer aqui, vamos continuar, porque aqui nós vamos fazer ainda mais uma carreira nesse. Vou continuar aqui, ó, aqui eu faço um, dois, três. Pulei três correntinhas, venho pra terceira, pulei não, perdão, contei, ó, uma, duas, três. Na terceira correntinha, ponto baixíssimo, subo três correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e no mesmo ponto que aqui no terceiro ponto alto, eu vou fazer aqui um ponto alto de aumento, fazendo aqui quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, próximo ponto, um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto, aqui eu tenho três pontos altos. Aqui no terceiro ponto, eu vou fazer mais um ponto alto de aumento. E agora, eu faço duas correntinhas. Venho aqui para o próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto, escapou aqui. No próximo, um ponto alto. E no terceiro ponto aqui, vamos fazer um ponto alto de aumento. Aqui, nós vamos completar dessa forma, até chegar aqui no último, trabalhando um ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e aqui no terceiro ponto, um ponto alto de aumento. Até chegar aqui. Completei aqui toda a minha carreira, e olha, ele fica assim, ele não tá totalmente retinho, tá vendo? Ó, aí você tem que ajustar, e mesmo assim, ele ainda fica um pouquinho. Mas se o seu tiver assim, não se preocupa, que aqui na próxima carreira ele já vai abrir totalmente, tá bom? Aqui, fiz as minhas duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, uma, duas. Na terceira correntinha, eu vou prender com ponto baixíssimo. Prendo bem. Agora, eu venho aqui, ó, pro próximo ponto, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Então, aqui eu vou ficar com três pontos baixos. Aqui, eu fico apenas com dois pontos baixos, tá? Porque aqui nós temos só três pontos altos. Então, eu pulo o primeiro ponto, venho para o próximo, e faço dois pontos baixos aqui, ó. Um ponto baixo, no ponto seguinte, um ponto baixo, tá? Fiz aqui os três pontos baixos nesse, que aqui nós estamos com quatro pontos altos, tá? E aqui eu fiz três pontos baixos. Agora, eu venho dentro do espaço e vou trabalhar cinco pontos altos. Aqui eu tenho dois, três, deixa eu só ajustar aqui, três, quatro, e cinco. Nesse aqui também, você vai fazer os cinco pontos altos aqui, tá? Então, aqui eu tenho cinco pontos altos. Agora, eu pulo o primeiro ponto, olha, venho para o próximo, um ponto baixo. No próximo ponto baixo e no próximo ponto baixo. Agora, eu laço, venho aqui dentro do espaço e vou trabalhar novamente aqui os cinco pontos altos. Dessa forma, nós vamos trabalhar por todo o nosso trabalho até chegar no final. Trabalhando cinco pontos altos, tenho quatro, cinco. Cinco pontos altos, pulo o primeiro ponto, venho para o próximo, um ponto baixo. No próximo ponto baixo e no próximo ponto baixo. E direto, já venho trabalhando aqui os cinco pontos altos, que vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Então, vamos trabalhando assim até chegar aqui. Aqui, olha, completei toda a carreira, vim trabalhando aqui os cinco pontos altos dentro do espaço e trabalhando os três pontos baixos aqui onde temos os quatro pontos, pulando o primeiro. Fiz aqui o meu último bloquinho de cinco pontos altos e eu vou vir aqui, olha, temos o ponto baixíssimo que fizemos para fechar a nossa carreira e já o ponto baixo que iniciamos. Eu venho aqui entre os dois, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Prendo bem, eu sempre gosto de ajustar bem. No próximo ponto, eu já faço aqui um ponto baixo. Venho direto aqui, olha, temos aqui o último ponto baixo, temos três, né? Um, dois, três, ó, nesse último ponto baixo. Eu venho entre ele e o ponto alto, no ponto de base aqui, eu já faço aqui um ponto baixo e subo duas correntinhas. Venho nessas duas alcinhas aqui, olha, e faço aqui um ponto baixo, formando um ponto picô. No próximo ponto, eu também vou fazer um ponto baixo e vou fazer duas correntinhas. Venho aqui nessas duas alcinhas do ponto baixo, faço aqui um ponto picô, formando o nosso segundo ponto picô. Faço no próximo ponto, um ponto baixo, duas correntinhas. No ponto baixo, eu faço aqui mais um ponto baixo, olha, formando aqui, mais um ponto picô. No próximo ponto, um ponto baixo, duas correntinhas. Venho nas duas alcinhas do ponto baixo aqui e faço aqui um ponto picô. Temos aqui, um, dois, três, quatro pontos picôs. Aqui no último ponto, olha, eu vou fazer apenas um ponto baixo e aqui eu não trabalho ponto picô, tá? Então, aqui nós trabalhamos um, dois, três, quatro pontos picôs. Agora, aqui eu já venho, olha, temos o primeiro ponto baixo, venho aqui no ponto seguinte e faço aqui um ponto baixo. Venho direto aqui entre o último ponto baixo e o primeiro ponto alto do grupinho de seis, ó, no ponto de base, tá? Não é entre os dois, ó. Não é aqui nesse espaço que fica entre os dois, é no pontinho de base, ó. Eu venho aqui e pego o ponto baixo e vou repetir, ó, faço duas correntinhas, venho nessas duas alcinhas aqui. Faço um ponto baixo pra formar o nosso picô. Novamente, ponto baixo, duas correntinhas, ponto picô. Novamente, ó, ponto baixo, próximo ponto eu fiz o ponto baixo, duas correntinhas e eu venho nas alcinhas do ponto baixo, faço um ponto baixo, formando aqui nosso terceiro ponto picô. Próximo ponto, ponto baixo, duas correntinhas, venho aqui nas duas alcinhas e faço aqui o ponto picô. Agora, aqui no último ponto, olha, eu faço apenas um ponto baixo. Enroscou aqui, deixa eu só ajustar aqui que enroscou. Eu faço aqui apenas um ponto baixo. E já venho aqui, ó, pulo o primeiro ponto baixo, venho pro ponto seguinte e faço aqui um ponto baixo. E assim, ó, vai ficando dessa forma o nosso biquinho de pontos picôs, tá? E aí, novamente aqui, vamos fazer a mesma repetição. Fiz o ponto baixo aqui onde temos os pontos baixos, já venho aqui pro próximo ponto. E faço aqui o meu ponto baixo pra fazer os picôs. Lembrando que o primeiro picô, ele fica entre o último ponto baixo e o primeiro ponto alto, no pontinho de base aqui, tá? Aqui vamos trabalhando, formando quatro pontos picôs. Aqui no último, olha, não vamos trabalhar. Vamos fazer apenas o ponto baixo, vindo aqui pro ponto, pulando o primeiro ponto baixo. E vindo aqui pro ponto seguinte, fazendo o ponto baixo pra continuar, tá bom? Vou fazer todos eles, quando chegar aqui eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, olha, vim fazendo aqui os pontos picôs. Agora aqui, eu fiz o meu último ponto e venho aqui no último ponto fazer aqui o ponto baixo. Eu venho aqui, olha, no ponto baixo que fizemos pra iniciar, bem no pezinho dele aqui. Eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, ajusto bem e vamos agora cortar o nosso fio. Cortei aqui. Puxo esse fio pra frente, eu vou vir aqui atrás, no mesmo espaço que fizemos o ponto baixíssimo, ó. E vou levar esse fio lá pra trás. Puxo bem aqui e olha como que ele fica. E agora, olha só o nosso porta-copo, como já está lindo. Vamos fazer agora aqui o detalhe com o fio dourado. Esse é o fio encanto. Aqui eu vou fazer da seguinte forma, vou vir aqui, olha, temos o ponto baixo, certo? E aqui nós temos os três pontos baixos que fizemos pra fazer os cinco pontos altos. Eu vou vir aqui, ó, temos o último ponto baixo, eu vou vir aqui. Tá vendo aqui onde fizemos o primeiro ponto picô? Eu vou vir no pezinho do ponto baixo do primeiro ponto picô aqui, ó. Busco o fio, busquei lá atrás, ó. Trago essa laçadinha aqui pra frente. Agora aqui eu venho pro próximo ponto, vou fazer aqui, busco o fio e faço um ponto baixíssimo. Ó, tá vendo? Eu tô fazendo ponto baixíssimo aqui dessa forma. Venho pro próximo ponto, busco o fio. Ó, tiro direto aqui, fazendo aqui mais um pontinho. Busco o fio, novamente, próximo ponto. Trabalhei aqui nos quatro pontos, ó. Agora eu venho aqui, tá vendo? Temos aqui o primeiro ponto baixo, eu venho no pezinho dele, faço um pontinho baixíssimo aqui. Próximo ponto eu também vou fazer. E no próximo ponto eu também vou fazer. Então, aqui nós trabalhamos aqui, ó. Onde temos aqui os quatro pontos baixos dos quatro pontos picôs, nós fizemos quatro pontinhos baixos. No último ponto aqui eu fiz um também. No próximo ponto eu fiz um, ó. Tá vendo? No próximo eu fiz um. Agora eu volto novamente aqui onde temos o primeiro ponto baixo aqui do ponto picô. E vou trabalhar aqui pontos baixíssimo dessa forma, fazendo esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer mais um, mais um e mais um. Aqui onde temos aquele ponto baixo nós vamos fazer um. Agora eu venho aqui, ó, no próximo também. E no próximo também. Agora já vamos vir aqui onde temos os pontos picôs, ó. No primeiro ponto picô aqui onde temos o ponto baixo. No próximo, no próximo, no próximo e no próximo. Agora eu já venho aqui pra esse ponto. Faço aqui o meu próximo ponto. Venho para o próximo ponto. E também no próximo ponto. Agora eu já venho aqui, olha, pro primeiro ponto baixo aqui onde fizemos o primeiro ponto picô. E vou fazendo dessa forma por todo o nosso porta-copo. E ele vai ficar aqui, olha, dessa forma. Olha que lindo que fica. Agora eu vou completar toda a volta. Chegando aqui eu venho pra gente finalizar. Aqui no final, olha, vim fazendo todos os pontinhos. Então, chegando aqui no final, nós vamos cortar aqui o nosso fio. E eu vou puxar esse fio pra frente. Aqui agora eu vou vir com essa agulha aqui de tapeceiro. E vou fazer a minha última correntinha aqui, ó. Minha última laçadinha aqui. Eu venho nesse primeiro ponto. Passo a minha agulha por baixo dos dois, olha. E aqui eu venho e volto dentro do espacinho aqui onde saiu o nosso fio aqui, ó. Eu insiro a agulha levando o fio pra trás e formando aqui mais um elo, ó. Agora eu venho aqui, pego os dois fios, ó. Ajusto bem e fica finalizado. Aqui eu vou dar só um nó aqui pra ele não soltar. E aí, aqui depois, coloca uma colinha aqui e faz o seu nozinho e deixa secar, tá bom? Aqui, olha, ficou dessa forma o nosso porta-copo. Vou mostrar os outros pra vocês aqui. Esse daqui que eu fiz uma carreira a menos é exatamente igual também. Só muda mesmo que fizemos aqui uma carreira a menos. Aqui são dois pontos baixos, tá? Mas fica exatamente igual. Olha que lindo que ficaram os nossos porta-copos. Eu espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. E até a próxima, se Deus quiser.